Crayon Livro 9 O Novo Começo Capítulo 1 O Catalizador de Milagres O início da compreensão interdimensional Canalização ao vivo em Chicago, Illinois, Estados Unidos Setembro de 2000 Saudações meus queridos, eu sou Crayon do Serviço Magnético Neste momento queremos reter a preciosidade desta energia Nestes momentos preciosos este lugar está cheio de uma vibração suficientemente grande Capaz de envolver todos os seres humanos que aqui vieram Inspirados pela intenção da sua natureza divina encoberta Este lugar é muito importante e está cercado por uma bolha de amor E este amor provém plenamente de todos os presentes Já antes o dissemos É uma reunião de almas Almas que vocês sentem como únicas Embora saibamos que são muitas Mas até quando estão sentados nessas cadeiras Ao ouvir ou a ler isto São muitos de um E no entanto Consideram-se individualmente Como únicos Faz parte do desencanto Queridos humanos Obrigado pela energia que aqui está a ser manifestada Damos-nos conta e sentimos realmente A riqueza da família Há uma tremenda relembrança Relembrança na versão castelhana Curiosamente este termo foi utilizado na versão portuguesa da trilogia Conversas com Deus Há uma tremenda relembrança Quando vocês conseguem chegar ao outro lado do véu E experimentam a energia que são na realidade Compreendem que fazem parte da Arca da Aliança Do sagrado grau Tal como compreendem as peças espirituais que faltavam Enquanto partes misteriosas e divinas do universo Nem tudo é o que parece A mensagem de Craion desde o princípio tem sido Encontrem a divindade dentro de vós Esta tem sido permanentemente a minha mensagem E o que é irônico é que as crianças já a conhecem Falamos das almas dos índigos que estão aqui Mas que ainda não nasceram Evidentemente Craion sabe que há grávidas na audiência E dirige-se às futuras mães Incluindo aquelas que estão a ler e ouvir isto Neste momento Comentário adicional de Lee De fato havia uma mulher na audiência Que engravidara pouco tempo antes E que se apresentou posteriormente Bom, deixem-me dizer que essas crianças Sabem o que se está a passar agora Essas almas preciosas Algumas das quais representam Um grande desafio para os seus pais Vêm para a terra por contrato Seja o que for que venha ocorrer depois Vêm por contrato Vocês sabem quem elas são E elas sabem quem vocês são Cara mãe, em breve irás conhecer um velho amigo Bendito seja esse dia Não se esqueça dessas palavras Livro 9, capítulo 1, versículo 1 Meus caros humanos Nos últimos meses Temos vindo a falar Da interdimensionalidade do espírito Temos dito Que a energia deste ano 2000 É o começo de um ciclo de 12 anos E temos convidado A que descubram a interdimensionalidade Que já está acessível As malhas foram colocadas Em tal posição Que a nível celular Os componentes e os acessórios De quem vocês são Foram preparados Esta preparação Permite-lhes agora Compreender a interdimensionalidade E onde há compreensão A ação Que tipo de ação Crayon Perguntarão Trata-se da ação Através da qual Os seres humanos Os humanos individuais Decidem elevar-se Acima do plano Onde sempre estiveram Até um nível Onde estão em paz Com as suas vidas Através da qual Aceitam A compreendem A responsabilidade Por tudo aquilo Que está acontecendo A sua volta Eu penso que seja Através da qual Aceitam E compreendem A responsabilidade Por tudo aquilo Que está acontecendo A sua volta Através da qual Não receiam O futuro Agora Devem erguer-se E dizer Eu estou aqui Como uma parte De Deus E enquanto estiver Na Terra Serei um farol De luz Em Astrologia Sagitário É o signo Número 9 Um número Tão largamente Citado E analisado Por Crayon Como no 11 de setembro Por exemplo Este signo Regido por Júpiter O Senhor Dos céus Que representa A iluminação E a busca Dos planos Superiores Do ser Tem como um Dos seus símbolos Precisamente O farol Não admira Que seja O signo Dos hierofantes E dos mestres Dos gurus E dos iluminados E uma âncora Serei uma fonte De refúgio Para os meus amigos Com problemas Serei um lugar De paz Num tempo De distúrbios Estarei Cheio De soluções Em vez De desafios Estarei A lidar Com muitas Coisas Ao mesmo Tempo Coisas Em que outros Nunca tocariam Por lhes parecerem Demasiado Difíceis Usarei Um manto De divindade Serei Um farol De luz Na tempestade Da vida Este é O trabalho Queridos humanos Há muitos faróis De luz Nesta sala Esses Sabem que me dirijo A eles Não é assim? Por que vocês conhecem Os princípios Do que está acontecendo Aqui? Esta é uma sessão De ensinamento Aliás Sempre é assim No entanto O que nós gostaríamos De fazer Nestes momentos Era sentarmos E amá-los Gostaríamos De vos tocar Na cabeça E nos ombros Para saberem Que estamos aqui Adoraríamos Abraçá-los Para que saíssem Daqui Com a certeza Que o Espírito Esteve Nesta sala Não Faltará Quem diga Que isso É falso Quem diga Isso não pode Ser verdade O Espírito Não pode Fazer Tal coisa Deus Não age Assim Bom Esses estão A experimentar Um bloqueio Da realidade Da quarta dimensão 4D Esta é A nova Designação Para o que Costuma ser 3D Agora As quatro Dimensões São Altura Largura Profundidade E tempo Ao longo Deste texto Perceberá Que a passagem Da 3D Para 4D Ocorreu No início Dos anos 60 Deus age Assim Permanentemente Aliás Deus pode agir Assim Onde vocês Quiserem Não tem Que vir A uma reunião Como esta Não tem Que sentar Em frente De autores E canalizadores Mas Não tem Que se sentar Em frente De curadores E conferencistas Para que esta Energia Se apresente Podem ir Para o local Menor Da casa E fazer Com que a divindade Vos toque Podem obter A cura Dentro da Vossa estrutura Celular Porque o anjo Aí é realmente Poderoso Nenhum de vós É mais poderoso Do que outro São todos Iguais Todos são Divinos Vocês são Todos Espetaculares Nos vossos Potenciais Esta é A mensagem De Craio Que comece O ensinamento Os conceitos Que apresentamos Esta noite Não são novos Alguns deles Já foram dados Até recentemente Embora nenhum Deles Tenha sido Transcrito Por isso Escolhemos Esta reunião Para a Transcrição Fazemo-lo Para lhes Fornecer Informação Acerca Daquela Parte De vós Daquilo Que vocês São Mas de que Nem sempre Estão Conscientes É uma Parte Interdimensional De vocês Mesmos Cujos Potenciais Ainda Não foram Totalmente Entendidos É tempo De revelar Como funciona O ser humano De quarta Dimensão Desde onde Toca Outras Dimensões No passado Meus caros Falamos Do três em um Hoje Vamos dar Algumas Informações Sobre Alguns Dos atributos Deste trio Alguns Chamam-lhe Trilogia Outros Trindade Outros Mais Simplesmente Referem-se Como o Três em um Seja como For Todas as Descrições Se referem As três Energias Que integram O ser humano Completo Falamos Falamos Do três Embora Já tenhamos Falado Dele Anteriormente Convidamos A que olhem Para o três O que Evidentemente Representa Um quarto Do doze Não é Por acaso Que haja Três porções De energia No ser humano Essas A que nos Queremos Referir Porque o três Representa Ação Também É um Catalizador Porque onde Existe o três Existe potencial Para muito Mais Ainda Que alguns Não possam Entender isto Há outros Que compreendem Plenamente O três Em um É um Conceito Interdimensional Mas só é Um Quando o Vivem Na quarta Dimensão Do que É que Estás A falar Craion Estamos A falar De algo Que literalmente Faz parte Do tecido Dos sistemas De crenças Do planeta Algo Que está Identificado E que Ao qual Vocês Só se Referem Metaforicamente Craion Está a Referir-se Obviamente A todas As trilogias De todas As religiões Da terra Isso Que foi Compondo O tecido Do sistema De crenças Planetário Estamos A falar Das três Energias Bastante Diferentes Que conformam Cada ser humano Queremos Falar De algo Que alguns Chamam Pai Filho E Espírito Santo Anteriormente Anteriormente Atribuímos Outros Nomes A essas Energias Adulto Criança E ser Superior Ora Esta é A nomenclatura O tipo De termos Que usaremos Ao longo Desta lição Há Ensinamentos Profundos Relacionados Com estas Três Energias De forma Que os Juntaremos Numa Sinopse Como diria O meu Sócio Trata-se De um Panorama Geral De uma Grande Simplificação Das Energias Destes Três Vetores São Vos Dados Para que Os Possam Compreender E para Que nos Seja Possível Apresentar Alguns Aspectos Importantes Acerca Do que Representam Há Aqui Alguns Que Precisam Ouvir Isto Estamos Realmente Perante Uma Estruturação E é Preciso Que ela Exista Dentro Da Psique Humana Há De fato Divindade No Três Mas Também A Dualidade Todas Essas Coisas Estão Juntas Naquilo A que Temos Vindo A Chamar O Três Em Um Notem Que Usamos A Expressão Três Em Um Porque Nenhuma Das Partes É Mais Importante Do que Outra Todavia Tem Atributos Que Agora Passaram A Ser Importantes Para O Vosso Caminho Importa Explicar Isto Um Pouco Melhor O Adulto Comecemos Pelo Adulto O Pai Como É Chamado Por Alguns E Que É Uma Das Partes Do Três Em Um Vejamos Alguns Atributos Do Adulto Que Devem Conhecer Qual É A Responsabilidade Da Parte Adulta Da Energia No Corpo Humano Enquanto Andam Por Aí O Que É Suposto Esperar Dessa Parte Adulta A Vossa Parte Adulta O Pai É Aquela Que Recorda É O Vosso Adulto Que Vida Após Vida Experimentou Os Infortunios O Karma As Provações É Esta Parte Que Desperta Espiritualmente Estamos Aqui Com Um Grupo De Membros Da Família Que Está A Despertar Aqueles Cujos Nomes Conhecemos Alguns De Vós Começaram Agora A Recordar Que Isto É Real E Que É Certo Porque Começaram A Sentirmos O Adulto É A Parte Que Recorda E Que Desperta Espiritualmente É A Zona Estruturada Neste Contexto É A Parte Experimentada Aquela Que Desperta É A Que Lida Com O Contrato O Contrato Espiritual Já Falamos Disto O Contrato É A Metáfora Mais Elevada Que Podemos Utilizar Para Representar A Atual Situação Reparem Na Palavra Contrato E Vejam Que Até No Vosso Idioma Implica Mais Do Que Uma Assinatura É Pelo Menos Um Acordo Entre Entidades Ora O Vosso Contrato Principal Era Simplesmente Existirem Como Seres Humanos No Planeta Mas Já Dissemos Antes Que Devido A Presença Desta Nova Energia Os Vossos Contratos Que São Individuais Foram Alterados Certamente Foram Anulados Pelo Que Estão A Tratar De Fazer Outros Alguns Tremem Em Face Da Nova Energia Perguntam Se O Que Está Acontecendo Com As Suas Vidas Todavia O Caminho Que Se Abre A Vossa Frente Está Em Branco E É O Adulto Que Se A Percebe Do Potencial E Que Conhece Os Contratos Seguidamente Surge A Responsabilidade A Energia Do Adulto É Responsável Trata Se Da Responsabilidade De Reconhecer Que Planejaram Tudo Aquilo Que Já Vos Aconteceu Já Dissemos Várias Vezes Aqui Estão Os Que Pausa Abençoados Sejam Os Anjos Disfarçados De Seres Humanos Que Estão Sentados A Ouvir E A Ler Estas Palavras E Que Descobriram O Significado Da Dádiva Da Morte Resumindo Resumindo Há Aqui Alguns E Mais Do Que Um Que Olharam Para O Passado Para A Dor Das Suas Vidas E Reconheceram A Divindade Naquilo Que Ocorreu Bom Hoje Temos Imensa Informação Aqui Está Um Presente Para Vocês Que Talvez Alguns Já Saibam A Entidade Amada Que Partiu Por Quem A Família Tanto Sofreu Está Convosco Para Toda Vida Lembram-se Se Pressentiram A Presença Dessa Pessoa Amada Tinham Razão Não Foi Uma Ilusão De Fato Muitas Vezes Os Contratos De Vida Não Terminam Com A Morte Humana Continuam Ao Longo De Toda Vossa Vida O Adulto Compreende Isto Em Breve Teremos Mais Informação Acerca De Como Funciona Isto Na Realidade Quem São Aqueles Que Desencarnaram E Foram Importantes Para Vocês Alguma Vez Os Sentiram A Vossa Volta Julgam Que Isso É Excesso De Imaginação Não Não É Abram Os Vossos Corações A Este Fato Interdimensional Abram A Vossa Intuição Para Terem A Certeza De Que Essas Sensações São Reais Estes Seres Amados Estão Realmente Convosco Olham Nos Desde Um Lugar Que Está Acima Das Vossas Cabeças Literalmente Um Pouco A Esquerda Agora Fazem Parte De Vós Parte Dos Vossos Processos De Pensamento E Alguns Deles Estão A Dizer Amo Te Outros Dizem Parabéns Outros Ainda Estão Surpresos Por Verificarem Em Que É Que Vocês Se Converteram Talvez Tenham Que Ouvir Isto Agora Aqui Embora Possa Parecer Estranho A Alguns De Vós Podemos Provar O Que Estamos A Dizer Não Na Vossa Quarta Dimensão Isto É Impossível De Provar E Diga-se De Passagem Não Aceitaríamos Que Fosse De Outra Forma Porque A Prova Tiraria O Amor E O Poder É Algo Que Tem Que Ser Percebido Para Além Do Físico De Ser Possuído A Nível Celular Então Sim Será Real É Como O Amor Tentem Provar Que Existe Não Podem Só Podem Possui-lo Experimentá-lo E Saber Pessoalmente Que É Real Isto Faz Com Que O Amor Também Seja Interdimensional O Adulto Também É Responsável Por Tomar Decisões Rituais Aquilo Aqui No Passado Se Chamava Tomar Votos Aderir Ao Sacerdócio Aceitar A Regra De Um Convento Etc Em breve Como Já Afirmamos Antes Voltarão A Estar Frequentemente Nesse Novo Estado Na Nova Energia Conscientes Do Xamã Que Existe Dentro De Vós Representado Pelas Várias Vidas Em Que Foram Monges Monjas E Sacerdotes Temos Muitos Desses Aqui Na Sala Já Dissemos Antes Que É O Adulto Que Toma A Decisão De Se Casar Com Deus De Se Concentrar Em Deus Que Toma O Voto Do Celibato O Voto De Estar Sozinho De Ser Pobre De Entregar Toda Sua Autoestima É O Adulto Que Faz Tudo Isto Que Toma As Decisões Em Relação A Tudo O Que Seja Correto Portanto Estes São Os Quatro Atributos Despertar Contrato Responsabilidade E Votos Quatro Atributos Entre Os Muitos Outros Que Reconhecerão Como Pertencendo Ao Adulto Uma Das Três Energias Do Ser Humano Agora Ao Analisá-los Verificarão Que Todos Eles Pertencem A Estrutura Se Alguém Está Aqui Vendo A Sua Criança E De Certo Muitos Estão Poderia Dizer Esta É A Parte Realmente Chata Não É Verdade Risos A Metáfora Do Balde Vamos A Metáfora Do Balde Que Representa A Relação Entre Os Três Atributos Para Que Possam Ver O Panorama Total Antes De Dizermos O Que Falta É Importante Que Vejam O Balde Tem A Forma De Cubo Como Os Baldes De Praia Das Crianças Assim O Balde Propriamente Dito É O Adulto A Parte Pai A Estrutura É O Que Permite Que O Resto Exista É A Estrutura Do Balde O Que Está Dentro Do Balde É O Filho Ou A Energia Da Criança É A Água E Verão Que A Estrutura Do Balde Contém A Água Para Que Não Se Derrame Ou Se Perca Em Vez Disso É Contida De Uma Forma Lógica Matemática O Balde Contém E Mantém A Água Para Que Ela Não Se Perca Proporciona A Possibilidade De Água Existir Não É Assim E A Parte Espiritual Perguntarão Então Que Parte Do Balde É O Ser Superior Bom Essa Parte É A Asa E Mão Gigantesca Que Pega Nele Assim Tem A Estrutura Substância E Centelha O Pai Filho E O Espírito Santo Adulto Criança E Ser Superior Risos Contidos Falemos Agora Da Centelha Do Três Em Um Dirão Bom Crayon A Centelha É Que Tem O Papel Mais Importante Não É Afinal É O Que Estamos A Estudar Hoje Não Há Porém Uma Parte Mais Importante Há Partes Que Convém Conhecer Melhor Do Que Outras E Esta Se Calhar É Uma Delas O Ser Superior É Um Dos Temas Que Se Ensinam Mais Frequentemente Dentro Do Âmbito Da Energia De Crayon Falamos Da Centelha Permanentemente Mas Esta Noite Vamos Focar Outras Coisas Mais Que Devem Saber Mas Primeiro Façamos Uma Primeira Abordagem A Centelha O Ser Superior Também Ao Espírito Ou Ser Superior Daremos Quatro Atributos Ainda Que Haja Outros Um Deles É A Ligação Com Deus Com O Espírito Isto Já Foi Dito Antes E Vocês Já Sabem Porque Um Dos Atributos Do Ser Superior Está Naquele Ponto Que Liga O Ser Humano Com O Ser Angélico Foi Para Aprender Isto Que Vocês Vieram Aqui Raros São Aqueles Que Vieram Para Se Informarem Acerca Da Substância Da Criança Interior Não Quase Todos Pretendem Saber Acerca Da Centelha Não É Assim A Ironia É Isso É O Que Vocês São Quando Não Estão Aqui Não É De Admirar Que Se Sintam Interessados Já Vos Tinha Dito Antes Trabalhadores Da Luz Faróis De Luz Não Importa Que Dade Tenham Ou Em Que Acreditam Não Importa Qual Seja O Vosso Caminho Não Interessa Quem Julgam Quem São Ou Se Creem Que O Que Está Acontecendo É Real Ou Não A Verdade É Que Voltarei A Vê-los A Todos Novamente Um Outro Dia Dirá Ó Não Verás Um Ou Outro Dirá Ó Não Verás Não Porque Eu Não Vou Voltar Risos De Craio Lembrem-se Disso Quando Estiver A Vossa Frente Juntamente Com Os Outros E As Vossas Gloriosas Cores Começarem A Brilhar Lembrem-se Do Que Dirão Com Toda Inocência Quando Os Felicitarmos E Lhes Dermos As Boas Vindas De Regresso A Casa Lembrem-se Disso Quando Virem Uma Multidão De Familiares A Aplaudir Metaforicamente Quando Sentirem O Amor Através Das Cores Que Lhes Mostraremos Quando Ouvirem As Cores Que Lhes Daremos E Quando Dissermos Sejam Bem-vindos A Casa Lembrem-se Disso Quando Decidirem Com A Mente De Deus Voltar Tão Depressa Quanto Seja Possível Para Fazerem Parte Da Nova Terra Já Vos Vi Muitas Vezes Quando Entraram No Grande Salão De Honra E Nos Cantaram O Vosso Nome Em Luz Que Celebração Fazem Alguma Ideia Do Que Seja Isto Não Não Podem Lembrar-se Se Soubessem Do Que Se Trata Muitos Partiriam Imediatamente Crayon Ri Para Dentro Este É O Trabalho Meus Caros Esta Experiência Do Humano Terreno É O Trabalho Bom Mas Isso Vocês Já Sabiam Não É Verdade É A Centelha Que Hoje Vieram Buscar Nós Sabemos Da Vossa Saudade Da Ligação Com Deus A Centelha É Também O Atributo Que Permite Ao Ser Humano Encontrar A Sua Autoestima É A Ligação Com Deus Que Proporciona Isso Sabemos Que Nesta Sala A Autoestima É Um Dos Grandes Desafios É Sempre Assim Com Os Trabalhadores Da Luz Por Causa Dos Demasiados Anos Que Passaram De Joelhos Com Os Nariz Colados Aos Altares Perguntar-se-ão Como farei para que a centelha funcione? Eu não sou daqueles que pela manhã se olham ao espelho e veem o ser divino. Não, com muita frequência vejo um ser humano com problemas e que envelhece. Como Como posso eu atingir esse padrão? Como posso compreender isso? Onde está a resposta da autoestima? No próximo item da explicação da unidade trilogia fornecerei o catalisador para a questão da autoestima. Por 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 agora diremos que ainda que pai adulto, filho criança e espírito ser superior estejam interrelacionados, possuem atributos separados, independentes. Um deles é o desafio da autoestima que está relacionado com aquela parte do ser humano chamada ser superior. Se alguma vez já se perguntaram qual era o motivo dessa saudade interior, pois é isso mesmo. Porém ainda há outro, a paz verdadeira, sagrada, divina. Há paz que não é possível, passível de compreensão. Quando se diz isto, vocês questionam-se, como se pode estar em paz quando a nossa volta só há desordem? Pois é através do divino, através da centelha, esta é a mão que sustém o balde, o ser superior. É o anjo que tem o vosso nome. Seja qual for a situação, nós prometemos paz quando a maioria das vezes não há paz. Uma paz acima das coisas que parecem não ter solução. Uma paz que vos permite estar no meio da desordem e do drama e, no entanto, sentir a divindade de Deus, sabendo plenamente quem são. Sim, este é o trabalho do ser superior. Mas há mais. Já falamos da ligação com Deus, da autoestima e da paz divina. O quarto atributo é aquilo a que podemos chamar os milagres. A ação da consciência sobre a matéria. A cura divina. A extensão da vida. Harmonizando o corpo quando já tudo deixou de surtir efeito. Gostaria de me deter aqui para vos dizer que podemos falar destas coisas, queridos humanos, sem nos emocionarmos ante vós, tendo em vista os potenciais que estão sentados nestas cadeiras, fingindo que são humanos, porque sabemos o que vos trouxe aqui. E tu, leitor, ouvinte, fica sabendo que também estás incluído nesta audiência. Não percebes que também estás integrado no agora? Pensas que estás a ler algo que já passou? Não. Estás a ler e ouvir sobre uma energia que está a ocorrer. Conhecemos as situações de algumas existências, mas queremos dizer que na terra não há nada incurável. Nada é incurável. O vosso sistema de pensamento em relação ao que pode curar-vos é arcaico, e por isso nunca chegam a compreender a elegância do divino dentro de vós. Sabiam que podem dirigir-se a certas células do vosso corpo para as despertar? Sabiam que a vossa intenção pode trazer a manifestação, a cura milagrosa? Sabiam que podem curar a doença e viver mais tempo? Querem saber como é? Isso virá na terceira parte do que irei falar a seguir, mas na realidade tudo isso procede da centelha do ser superior. Há informações que têm que ser transcritas, algo que já dissemos antes, mas que nunca se tornou público. Este é o ano de descobrimento do seguinte, ano 2000. Dentro da estrutura celular humana irão encontrar coisas que nunca imaginaram que pudessem estar ali. Aqueles que estudam biologia humana dizem que o corpo tem um número finito de certos tipos de células, especialmente o cérebro. Dizem que nasceram com um certo número de células nervosas que vão morrendo progressivamente. Risadinha. Que pensamento. Que tal rejuvenescer, ó humanos? Isto faz sentido para vós? Bom, se são daqueles que duvidam, não tem razão para isso, pois no corpo humano há um mecanismo que autoriza um novo crescimento celular de tipo embriônico ao longo de toda a vida. O vosso DNA está programado para que este crescimento seja possível, uma capacidade que ainda não descobriram, mas é um potencial para este ano, para ser descoberto este ano. Trata-se de células sem propósito, que estão à espera de um propósito. No passado, perceberam que eram embriônicas e chamaram-lhes células mães. Elas geram as células com propósito. Aquelas que irão dar origem às células cardíacas, cerebrais, nervos, musculares, ósseas, ao sistema imunológico e, inclusive, à glândula timo. Mas continuam ali, prontas e ocultas, sem se desenvolverem. Com isto estou a explicar como ocorrem os milagres. Há partes e componentes do vosso corpo que estão à espera da intenção. Esperam que uma energia chamada compaixão as desperte, para crescerem onde vocês decidam que deve crescer. A ciência irá voltar-se para a química para as ativar, mas o catalisador real é a intenção, a consciência. Podem criar células cerebrais? Sim, podem. Podem criar células ósseas? Sim, podem. Será que tiveram conhecimento da ocorrência de curas milagrosas na terra, de defeitos congênitos que foram alterados, de tecido ósseo que cresceu e jamais poderia ter crescido, de nervos que se religaram a si mesmos e outras coisas que nunca acreditaram que seriam possíveis? Pois é a célula mãe a responder à intenção do ser humano. Vocês chamam divino a isto, mas este é o mecanismo. A vossa ciência este ano potencialmente descobrirá células mães adultas, vivas e prontas para se desenvolverem. Por cada uma que se desenvolva, outra se transformará em célula mãe. Vocês não conseguirão esgotá-las. Para alguns de vós, isso poderá parecer estranho, mas prestem atenção às vozes da ciência, porque este tema será falado brevemente. Estou a dizer isto porque é assim, e são boas notícias, não é verdade? Há uma excelente metáfora para o que está a acontecer, a vossa biologia e a vossa consciência. Vocês estão a deslocar-se de um modelo que engloba o vosso sistema imunológico para um modelo que integra o timo. No sistema tradicional dos sete chakras, a glândula timo está associada ao chakra cardíaco, o qual tem como atributo o amor, o perdão, a compaixão, a compreensão, a doçura, etc. Falta dizer que a função principal deste centro energético é abandono à essência. Portanto, a coisa sempre esteve aí. Agora, porém, está noutro nível. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que o sistema imunológico identifica o inimigo e trata de o combater. O timo identifica o inimigo e trata de se harmonizar com ele. A passagem da luta para a harmonia. Permitam-me que diga o seguinte. Há uns três anos atrás, estou a escrever isto em 28 de dezembro de 2002. Portanto, augures em 1999. Estruturei os meus estudos e a formação de pessoas interessadas nos chakras, sob a designação A Via dos Chakras. E então surgiu um subtítulo para este nome. Sabem qual? Este, a passagem do conflito para a serenidade. Até arrepia quando se lê o que Crayon disse em 2000. É o tema do próximo período de 12 anos. Envolve a consciência, a biologia, a política e até a física. Procurem a harmonia em todos os campos da ciência. Aí então as coisas começarão a fazer sentido e a encaixarem-se umas nas outras. A criança Chegou a vez da última parte da trilogia. Vamos atribuir-lhe seis faculdades. Embora esta não seja a mais importante, todas são importantes e devem estar equilibradas, inclusive, entre si. A criança, no entanto, é o atributo menos compreendido. Não é fisicamente. Não estamos aqui a falar das crianças. Estamos a falar da energia da criança no ser humano. Um dos itens da trilogia interna correspondente ao filho. É disso que estamos a falar. Gostaria de vos dizer onde reside a parte do poder mais incrível da vossa vida. Muitos nunca atribuíram algumas destas faculdades à energia da criança. A água que está no balde pode ir a qualquer lado. Quer sair, não é assim? Mas se o balde estiver roto, a água escorrerá e acabará por perder-se completamente. Deve ser, portanto, estruturada e rodeada por um sólido. No entanto, é a criança fluida que tem a imaginação. O adulto está estruturado e detém a autoridade, mas é a criança que tem a imaginação. O anjo, enquanto parte do ser superior, tem a centelha, tem a sua própria tarefa e tem os milagres. Não tem a imaginação da criança. Essa é a parte que te pertence, ser humano. Fazes parte do equilíbrio entre o pai, o filho e o espírito, todos os quais são Deus. Isso que tu és. Imaginação Tudo é possível para a criança dentro de ti. Então, quando a estrutura do balde diz Tens de ficar aí dentro? A imaginação da criança responde Mas eu não quero. Não quero. A criança em ti é a responsável pela alegria. Pensavas que a alegria procedia do anjo? Deixa-me dizer-te que estes dois polos da trilogia, Ser superior e criança estão entrelaçados, mas é a criança interior que tem que dar a intenção para ver a alegria. Então, o ser superior, natureza divina, entra rapidamente para completar o processo. É a tua criança interior, quem pede a alegria, que quer rir. Tudo isto faz parte do jogo. Querido trabalhador da luz, se andas por aí com cara de poucos amigos, não conheces este atributo. Se queres conhecer o catalisador para a divindade, deixa-me que te diga um segredo. Se queres ativar alguma das partes da trilogia, ativa a criança. Trata-te conhecê-la, porque é ela que tem a alegria e guarda o humor. É a criança em ti que faz com que o farol de luz sorria. E há demasiados faróis de luz sérios. Risos Emocionamos-nos com o potencial dos que estão aqui neste momento. Estes membros da família que podem partir do planeta totalmente diferentes do que eram quando chegaram. Choramos de alegria. Depois da imaginação e da alegria, aqui vai o terceiro atributo. Suspensão da crença. A criança não tem um sistema de crenças. A fantasia anda à solta. Tudo é possível. Possibilidades ilimitadas. Ir a qualquer parte. Fazer seja o que for. Este é o catalisador para o milagre. É a criança interior, desestruturada e inocente, perguntando. Por que não? Quando falas de cura e de te livrares do que está a envelhecer o teu corpo, é a criança interior a perguntar. Claro, por que não? O adulto que leva ao balde diz. Dizes isso porque não sabes como as coisas funcionam. Ora, é o equilíbrio entre estes dois, adulto e criança, que permite que aquele, por que não, da criança surja e crie o estado de espírito que só as chispas do ser superior podem proporcionar. O quarto atributo é dependência. A criança não seria nada sem o balde e a sua estrutura. Passaria a vida a correr de um lado para o outro incoerentemente. Não haveria nada dentro do balde. A substância simplesmente partiria, acabaria por se evaporar e nada haveria. O adulto está ali para a conter em amor e perfeição. E a criança estende-lhe as mãos alegremente, porque sabe que o ali encontra a estrutura e a segurança. Sabe que dali vem o amor e o cuidado interno. No equilíbrio entre criança e adulto, ambos chamam um pelo outro. Sabiam? O amor não ocorre com ambos a discutir. Não ocorre quando o adulto diz à criança, está calada, pois não percebes nada das coisas sérias. O balde não rege a substância. Cuida dela. O adulto incorpora a criança, abraça-a e alimenta-a. A criança aceita o adulto e diz, preciso desta estrutura. É um matrimônio para toda a vida. Ora, quantos de vós casaram de fato com a criança? Agora chegou a vez de dois atributos surpreendentes, a intuição e a sabedoria. Alguma vez vos passou pela cabeça que estes fossem atributos da criança? Acaso não deveriam ser do adulto? Não. O adulto é a estrutura, mas a sabedoria provém da criança flexível. Porque é a criança que tem as emoções. É a criança que permite que as emoções passem a fazer parte de vós mesmos e estejam presentes na compaixão. De que já falamos, esse gatilho interdimensional que desencadeia milagres. É a criança em vós que desenvolve as emoções do contentamento que depois se convertem em compaixão. Talvez não tenham pensado assim quando estavam soterrados em problemas. Talvez não lhes tenha ocorrido quando as coisas se puseram realmente sérias, quando precisaram de ajuda, quando não sabiam o que fazer. Talvez nessas circunstâncias não tenham considerado a criança interior. Talvez não se tenham sentido cheios de vida. Claro que não. Mas é por causa disso mesmo que estamos aqui esta noite. Para recordarem que essa parte, a criança, está aqui e é o catalisador da centelha. O caminho mais rápido para o ser superior é através da criança. Já vos dissemos inúmeras vezes que tentem isto e celebrem o desafio. Para quê? Para que se elevem até a alegria que só a criança pode proporcionar, para começarem a comunicar-se com a centelha. Adultos, vocês estão a proporcionar a estrutura e o amor para uma energia da substância. A criança, que é o catalisador para a ativação do ser superior. Adulto e criança casam-se, estão juntos e têm que estar equilibrados. Alguma vez vos ocorreu que viriam a saber que a sabedoria decorria da energia da criança? Pois é verdade. E assim, enquanto o adulto tem a energia do despertar, como descrevemos, a criança tem a substância para fazer algo nesse sentido. Isto explica a razão por que muitos dos trabalhadores da luz mais sérios têm tão pouco para mostrar em função dos seus esforços. Com frequência, fazem-se de vítimas, já que pouco se manifesta nas suas vidas. Convertem-se em afilhados de Deus e suportam um enorme drama espiritual. Também a esses celebramos, mas desejamos que encontrem o contentamento que merecem. Desejamos que descubram o próximo item. E o sexto atributo qual é? Soará estranhamente como alguns dos outros, mas é verdade. É que para a criança interior não há barreiras. Tudo é possível, mais do que a suspensão da crença. A criança não vê nada que alimite quando olha para além da paisagem da sua mente. Nunca houve outro catalisador espiritual que não fosse este, porque é o responsável pela vossa capacidade de visualizar um tempo, um lugar e uma energia que mudará a vossa realidade. Tudo está relacionado. Querem saber como obter a centelha, meus queridos humanos? Desejam saber como podem mudar a vossa realidade? Pois então acedam a criança fluida, flexível e sem barreiras. A menos que vos transformeis em crianças, não entrareis no reino dos céus. Isto não lhe dá alegria? Querem saber qual a energia que pode visualizar o tempo em que eram jovens? Pois acabo de vos dizer qual é. Esta energia também é o segredo para mudar a atual realidade do seu relógio biológico. O corpo move-se para frente, sem ajuda. É um motor imaculado que vos levará através da vida, respeitando um atual modelo, que é antigo. A energia da criança ativa a intenção e o poder de alterar essa situação. Quando a água ferve, a mão que sustenta o balde tem que reagir. Não pode deixá-lo cair. Tem que o acompanhar. Sem barreiras significa tudo é possível. Meus caros, permitam-me um exercício. Imaginem que neste momento tem uma doença, um distúrbio no corpo ou um problema na estrutura celular. Peço-vos que tomem essa criança sem barreiras e visualizem um tempo da vossa vida em que nenhum desses problemas se tinha desencadeado. Quero que vejam a vossa estrutura celular quando era fresca, perfeita e jovem. Quero que sustentem essa visualização sem barreiras porque o catalisador da criança está a trabalhar durante este tempo, ligando-se com a energia do ser superior. Está a dar início ao processo. Eu disse que vos contaria como a coisa funcionava, pois é assim, a alegria e a imaginação da criança desencadeiam o processo para que, a seguir, surja a centelha para ativar a cura. Assim é, porque o que vocês visualizarem pode ter. Podem ter. Quanto mais forte for a visualização, mais forte será a sabedoria do sistema de crenças que visualizam dentro da própria estrutura celular e sentirão e possuirão o resultado. Muito rapidamente, as células se reconverterão realmente, retirando tudo o que está a mais, através da recordação do tempo em que tinham a estrutura original e, claro, despertando, inclusive, as células-mãe. Isto é a cura, isto é o milagre. Ocorre diariamente com os faróis de luz. Há os faróis de luz aqui. Há trabalhadores da luz aqui. Há aqui curadores que praticam isto diariamente e ajudam outros a permanecer na terra. Os curadores não curam, os curadores equilibram. Vocês sabem-no, porque quando equilibram outro ser humano, de certa forma, o corpo responde. Este equilíbrio ajuda o outro a aceder à alegria da criança interior, através da remoção de todas as barreiras e da suspensão da estrutura quadridimensional. Aqui acaba o ensinamento por hoje. Não é o fim da energia, mas por agora é o fim do ensinamento. Quantos de vós gostariam de ir lá a esse balde e visitar a substância da criança? Quantos quereriam olhar para suas vidas e dizer, não há barreiras? Quantos adorariam livrar-se das suas crenças? Bom, então eu digo, acedam à criança que ativará o ser superior em vós, o anjo em vós, e os milagres começarão. É aqui que realmente começa a produzir-se o equilíbrio. Querido membro desta família, o mais difícil para nós é deixá-los. Não podemos fazê-lo até estarmos seguros que entenderam claramente o que foi dito. Os avatares, as altas entidades, os grandes mestres que foram encarnados neste planeta ao longo dos séculos. Os avatares do planeta não têm segredos milagrosos que vocês também não tenham. Querem saber qual é o atributo de um avatar? É a energia da criança, completamente desenvolvida e equilibrada. É aí que está a substância, porque essa é a via rápida para o ser superior. É a suspensão das crenças. Podem criar energia com as mãos? Podem alterar a física? Podem manipular o tempo? Sim, podem fazê-lo. Cada um dos que estão aqui sentados. Olhem para os rostos dos avatares passados e atuais do planeta. Reparem primeiro no sorriso deles, no humor e na alegria. Depois reparem nos milagres. Casais presentes, gostariam que houvesse um vínculo mais forte entre vós? Pois deixem sair as vossas crianças para que brinquem juntas. Ponham de lado a estrutura por um instante. Esta ação energiza o ser superior e enche-vos de amor, compreensão, dando-vos uma percepção equilibrada do que é importante. Algumas das barreiras que criaram para vós mesmos, enquanto parcerias, cairão e passarão a ver-se um ao outro numa nova luz outra vez. Trabalhador, o que é que fazes quando vais trabalhar e todos os dias te encontras com a areia da tua ostra? Risos Os vossos desentendimentos são pretextos maravilhosos. És um deslumbrante caldeirão de karma, não é assim? Ser empurrado para perto de gente que nunca toleraste? Risos Vocês pensam que é por acaso, não? O que vais tu fazer com isso? É a criança que lhes dá o atributo do ser superior, para que consigam estar em paz com isso. As coisas que vos irritam flutuarão para longe. Deixem-me recordar novamente um pormenor a respeito do karma. Quando vocês retiram metade desse jogo, a outra metade desaparece, juntamente com o opositor. Esperem até ver a reação daqueles que fazem parte do vosso drama, quando começarem a amá-los. Eles acionarão os mesmos velhos botões, mas isso não voltará a ter efeito sobre vós. Tudo isto está presente no ir para o trabalho e no voltar para casa e viver o dia a dia. Caro ser humano, não estaríamos aqui a dar-te esta informação se ela não fosse comum para toda a humanidade. Aplica-se a ti e está completamente dentro da energia e do amor de Deus. A comitiva vai abandonar esta sala, depois de termos dado a informação que precisavam ouvir. A comitiva abandona esta sala, mas não quer fazê-lo. Gostaria de ficar e de brincar com todas as crianças presentes. Alguns de vós sentiram uma intensa energia esta noite e o amor de Deus na sua vida. Alguns sentiram o amor da família a impressioná-los. Pois podem ir para casa e criar essa mesma sensação. Sempre que o desejarem, vocês são um bocado do todo. Que a cura se inicie. Que a criança em vós ative o ser superior dentro da estrutura do adulto. Que a alegria supere o drama. Assim é. Craio O novo humano Curta, compartilhe, inscreva-se. Muito obrigada. Obrigada.